O Atlético na marcação O Carioca agora passa o melhor ali O Lampar pelo lado direito Mais atrás ele tem o Patrick O Zé na marcação Agora chega lá para o Patrick O Atlético está dando a vantagem Se houver falta para o segundo do ano O Romulo ficou com o Atlético O Danado Silva Michael Schwell Obrigado Lattes